Então, aproveitando esse gancho da mobilidade, queria saber do senhor se o senhor pretende dar continuidade. Tem algumas obras de legado de mobilidade, até obras olímpicas, que não foram concluídas. BRT Trans Brasil, parte do VLT. O senhor pretende dar continuidade a essas obras que começaram no governo Eduardo Paes? Olha, Carolina, qualquer gestor público, qualquer um que venha assumir a prefeitura, tem que ter responsabilidade pública. Evidente que uma obra que começou, que está no meio, que está no final, mas que ela tenha sido feita sem a consulta, sem a demanda democrática que qualquer obra deveria ter, é a nossa responsabilidade de concluir. Você não pode gerar desperdícios de dinheiro público e sacrifício da população. Então, tem que ser concluída, mesmo tendo que, possivelmente, fazer revisão de alguns contratos para saber o grau de legalidade, porque não tem nenhuma transparência hoje. O sistema de BRT, que talvez tenha sido a principal inovação na última gestão, ele é um sistema que melhora o modelo rodoviário. Isso não é novidade aqui. Bogotá, por exemplo, é uma cidade que eu visitei, investiu bastante em BRT. Tem outras cidades que fizeram isso. Mas as cidades que melhor resolveram o seu problema de mobilidade investiram na interligação de modais. Então, por exemplo, investiram em ciclovias que pudessem fazer com que as pessoas chegassem de bicicleta até o trem, até o metrô, até a própria estação de BRT. Investiu na possibilidade, inclusive, de trilhos no lugar do modelo rodoviário. O próprio canal, o próprio corredor do BRT poderia ter sido feito sobre trilho. É mais caro, mas a médio e longo prazo você gera uma economia porque verdadeiramente é um transporte massa. Hoje também tem uma outra questão decisiva. 40% da carteira assinada, dos trabalhos oferecidos na cidade do Rio de Janeiro são no centro da cidade. Tem uma cidade que se desloca de ônibus, fundamentalmente para o centro da cidade todos os dias. A gente tem quase uma população do Uruguai, mais de 3 milhões de pessoas pegando ônibus todos os dias. Isso é insano, isso é falta de planejamento. Isso só interessa aos empresários de ônibus, porque o poder público se ausentou da sua responsabilidade nesse sentido. O ônibus não é transporte massa. Isso foi feito para atender os interesses dos empresários de ônibus, que na verdade representam aquele setor que determina qualquer decisão pública sobre a mobilidade. Quem comanda hoje a Secretaria de Transporte são os empresários de ônibus. E aí a gente não tem transparência, a gente não tem qualidade. E essa é a principal mudança que a gente vai gerar. Vai fazer com que o poder público defina as linhas, defina preço de passagem, tudo isso feito com transparência e principalmente interligando modais, que hoje não interessa aos empresários de ônibus que sejam interligados. É uma vergonha imaginar que a produção de ciclovias e o planejamento de ciclovias esteja na Secretaria de Meio Ambiente e não na Secretaria de Transporte, porque não interessa aos empresários de ônibus que as pessoas possam se locomover, como em tantas cidades do mundo, Carolina, por bicicleta. Bairros importantes da Zona Norte, que são bairros planejados, eu cito aqui o Marechal Hermes, que poderia tranquilamente ter ciclovias fáceis, baratas, que as pessoas pudessem chegar de bicicleta até a estação de trem ou o Deodoro pudesse chegar de bicicleta até a estação do BRT. A gente tem que construir bicicletários para que as pessoas possam ter onde colocar a sua bicicleta e ciclovias com segurança. Isso faria com que as pessoas tivessem mais qualidade de vida, a cidade fosse mais sustentável e evidentemente esses modais interligados fariam as pessoas levarem muito menos tempo da casa-trabalho, trabalho-caso. Isso a gente vai mudar, porque a gente nunca foi financiado pelos empresários de ônibus. A gente vai tratar com respeito todos os empresários, mas o interesse público vai ficar à frente.